Técnico Paulo Souza pede primeira contratação e é atendido. Flamengo rejeita a proposta milionária por William Arão. Goleiro Neto pode deixar o Barcelona e acabar parando no Mengão. E mais uma demissão. Essas e outras. A partir de agora, no seu canal Raflamelo, cola, 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 cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho. Você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81, nossa gente. Vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Canal Flamix, são os cortes do Rafla, é sempre o resumão do Mengão. Estou recebendo aqui meu parceiro, meu amigo, meu companheiro Mauro Santana, locutor bacana. Desde que acabou a temporada, é a primeira vez que eu estou revendo o meu parceiro. Ele vai passar o Réveillon comigo, então. Feliz Ano Novo, Mauro Santana! É verdade! Feliz Ano Novo para todos nós, um forte abraço. Já estamos de branco! Já estamos preparados para a virada que vem a 2022, com muitas conquistas, muita felicidade para todos que acompanham o canal. E é claro, muitos gols, muitas vitórias e muitos títulos para a gente comemorar pelo Mengão. Antes de mais nada, Mauro, eu queria te perguntar, como é que está a tua expectativa com o novo treinador, Paulo Souza, de tudo que você viu, ouviu e leu sobre esse treinador, as primeiras palavras dele no clube. Está confiante, Mauro? Estou confiante, sim, porque é um treinador competente. Não acho que seja a melhor opção do Flamengo entre os treinadores que poderiam ter sido contratados. De qualquer forma, ele é competente. Sua equipe técnica é competentíssima, acostumada a trabalhar em clubes de ponta da Europa e jogadores de altíssimo desempenho classe mundial. Então, nesses termos, eles não terão qualquer dificuldade para lidar com o elenco atualmente qualificado do Flamengo. A gente tem que dar tempo ao tempo. Paulo Souza não conhece o futebol brasileiro, não conhece a dinâmica do futebol brasileiro, que é completamente diferente. A questão comportamental dos jogadores. Então, vamos deixar que ele trabalhe. É importantíssimo que você tenha gostado ou não, eu gostei da contratação do Paulo Souza. Mas mesmo que você não tenha gostado, dê um voto de confiança e vamos apoiar a comissão técnica que está chegando. É isso que eu prego aqui nos meus vídeos, o apoio, né? Para o cara chegar já tranquilo e poder exercer aí o seu trabalho. Agora, Mauro Santana, falando de mercado da bola, é claro que o Flamengo vai entrar aí numa reformulação, não só no quadro de profissionais do clube, mas também nos atletas. E o Flamengo tem rejeitado algumas propostas e se lança ao mercado para contratar. E uma dessas propostas rejeitadas foi uma proposta milionária do Altaum, da Arábia Saudita. 5 milhões de euros, 31 milhões e 800 mil reais por William Arão, Mauro. Olha, o Flamengo já havia rejeitado propostas anteriores em números muito parecidos, e que não me dá nenhuma surpresa nesse sentido. Primeiro, o William Arão é considerado um dos jogadores mais importantes do atual elenco do Flamengo. terminou como titular absoluto nas últimas três temporadas, e depois de ter sido recuperado pelo técnico Jorge Jesus em 2019, toda janela tem despertado o interesse principalmente do mundo árabe. O próprio jogador não quer sair, é muito bem remunerado. No contrato que ele celebrou em 2020 com o Flamengo, se não me engano até dezembro de 2023, o Flamengo está muito satisfeito com ele, e somente uma proposta mirabolante conseguirá tirar o William Arão do Flamengo. E é impressionante, né, Mauro? Entra técnico, sai técnico, o William Arão é intocável no elenco. A proposta de quase 32 milhões de reais era para 100% do passe aí de William Arão. O Flamengo recusou, né? O Flamengo, na informação, ainda diz que se chegar com 8 milhões de euros, tem conversa. 8 milhões de euros dá aí 50 milhões e 500 mil reais. Portanto, o Flamengo segurando aí o William Arão. O Mauro Santana ainda, nessa questão do mercado da bola, o Spindle hoje desembarcou no aeroporto aqui do Rio de Janeiro e disse que o Flamengo vai se lançar ao mercado assim que o Paulo Souza chegar. Inclusive, tudo isso já começou lá em Portugal, na Espanha, o Planejamento 2022. E um dos nomes que pode sair do Barcelona é o goleiro Neto. E volta ao radar do Flamengo, né? O Neto nunca saiu do radar. O Neto, ele não tem muitas oportunidades lá no Barcelona. Enquanto o Ter Stegg estiver lá, né? Eu acho que vai ser muito difícil a vida do Neto. Ele simplesmente é reserva de um dos melhores goleiros do mundo. É como se você fosse o segundo piloto da Mercedes com o Lewis Hamilton. Não tem como. Vai fazer o quê? Vai ser sempre o segundo. E aí, o Neto, visando aí disputar uma Copa do Mundo, né? Ficar aí sobre os olhares de Tite. Ele vê com bons olhos esse retorno ao Brasil. Ainda mais o Flamengo, né? Que é vitrine. E o Flamengo monitora essa situação até porque lá no Barcelona parece até Black Friday, né? Promoção. Chegou, levou. Vem aqui. Pega um e leva dois. Aliás, o Barcelona vai precisar se desfazer aí do coaching, que é um dos maiores salários do elenco. O Flamengo também monitora a situação do Coutinho. E o Neto pode acabar parando no Flamengo, Mauro. É verdade. Agora, por que o Barcelona quer tanto se livrar assim do Neto se é um jogador de qualidade? Primeiro, porque o Ter Stegen realmente é um monstro. É uma máquina. Não se machuca. Não sofre qualquer tipo de lesão. Não recebe cartão. Ou seja, não deixa brecha nenhuma. Um jogador ideal, né? Acho que o Neto, nas últimas duas temporadas, se ele jogou três partidas, ele jogou muito. E o próprio jogador quer atuar. A curiosidade é que ele foi o sucessor de Diego Alves no Valencia, em 2017, quando o Diego Alves foi contratado pelo Flamengo. E o Diego Alves veio para o Flamengo com 32 anos. A idade que o Neto tem hoje. Mas, realmente, a questão salarial é uma barreira muito grande. Parece ter uma ideia. Alguns clubes da Europa, Inter de Milão, né? Sevilha da Espanha. E ainda teve um clube, que eu não me lembro agora, da Inglaterra, que se manifestaram com interesse na contratação e esbarraram justamente no salário, que é altíssimo. Aliás, eu acho que esse é o impeditivo dele vir para o Flamengo hoje. 3 milhões e 200 mil reais por mês de salário recebe o Neto do Barcelona para ser reserva. Aqui no futebol sul-americano, nenhum clube pode pagar isso. Ainda mais para um goleiro. Ô, Mauro Santana, teve mais uma demissão no Flamengo. Trata-se do analista de desempenho Sandro Gomes. Até aí, tudo bem. Agora, a notícia é o seguinte. O Sandro Gomes pediu para sair para trabalhar com o Zé Ricardo no Vasco. Que faz, hein? Mas, olha só. O Sandro Gomes estava na alça de mira, né? É um profissional que... Que sente-se um pouco. Exatamente. É um profissional que poderia perder o seu cargo por conta da equipe técnica que está chegando. Assim como o Wagner Miranda, por exemplo, preparador de goleiros durante bastante tempo. Inclusive, mesmo com a vinda do técnico Jorge Jesus, ele permaneceu nesta condição. Mas a verdade é que o Sandro, ele seria comunicado o que não aconteceu porque ele está de férias, né? Pela lei trabalhista, nenhum trabalhador com carteira assinada pode ser demitido durante o período de férias. Mas, lógico, que durante esse período ocioso, ele se movimentou no mercado. Como ele tem uma amizade com o Zé Ricardo, desde o período que eles trabalhavam no Flamengo, ele pediu uma oportunidade para o treinador que conseguiu uma vaga para ele no Vasco da Gama e ele vai para lá. Agora, isso também é um indício. Não é de hoje que o Flamengo perde profissionais e alguns até de qualidade, qualificados dentro do departamento de futebol, inclusive para rivais no Rio de Janeiro, em condição financeira muito pior. O Flamengo não é um dos clubes que melhor paga aos seus funcionários no futebol brasileiro. Isso é fato. E para segurar esses profissionais, é necessário que o Flamengo valorize mais essa categoria. É, isso precisa mudar e novas demissões deverão ocorrer, né, Mauro? Com certeza, não vai parar por aí. Eu, inclusive, acredito que também vai depender da chegada do Paulo Souza. Por falar em chegada do Paulo Souza, a gente encerra esse vídeo falando o seguinte, o Paulo Souza, a princípio, viria com seis membros na comissão técnica, né? Você já falou nos seus vídeos, eu também já falei, disse que em cada um, né, a experiência de cada profissional da comissão técnica, ele chega com dois auxiliares, dois preparadores físicos, um preparador de goleiros e um analista. Só que o Paulo Souza, quando ele estava na Espanha, entre uma reunião e outra, ele pediu a contratação de mais um profissional, ou seja, o sétimo. Trata-se de César Andrade e o Flamengo foi lá e contratou. Ou seja, então, ao invés de seis, serão sete profissionais na comissão, na grande comissão técnica de Paulo Souza. O César Andrade, antes que alguém pergunte, ele será analista responsável pela parte tecnológica. Ele vai ficar responsável pelo levantamento de dados das equipes adversárias e também dos jogadores do elenco. Será peça fundamental do elenco e, no dia a dia, né, do clube, que tentará aprender bastante com a comissão técnica de Paulo Souza, Mauro. Bom, a lista de dados é um termo técnico e tecnológico para uma função que já é uma função bastante antiga, que é de olheiro. Nada mais do que isso. Ele será olheiro. Aliás, ele vai realizar uma função que era do Manuel Cordeiro. Manuel Cordeiro que era responsável por observar uma espécie de espião. Ele observava, analisava as equipes adversárias que os times do Paulo Souza enfrentaria e fazia um relatório e apresentava para o treinador. E, muito também, em função disso, ele que participava em conjunto com os treinamentos, também adaptava o esquema de jogo e os atletas de maneira individual para enfrentarem esses adversários quando tinha algum outro jogador adversário que precisava, por exemplo, de uma marcação individual ou, então, ser anulado. Então, esse profissional será importantíssimo para isso. A curiosidade é que, desde o início da conversa, o Paulo Souza já tinha deixado claro que pretendia trazer mais um integrante. A princípio, seria o Nacho Torrenho, um espanhol que trabalhou também durante muito tempo com o Paulo Souza e, na sua melhor fase, que foi no Basel, em que ele foi campeão suíço e conseguiu passar para as fases seguintes da UEFA Champions League, o Nacho teve uma participação muito fundamental. Tanto é que, quando o Paulo Souza sai do clube suíço, existe uma proposta para o Nacho e ele permanece. Hoje, ele está seguindo o voo solo, está seguindo a carreira de treinador e, por isso, acabou declinando do convite. É isso. Todas as informações do Flamengo neste último dia do ano. Mais uma vez, Mauro Santana, um feliz ano novo. Você que estará comigo aí nessa passagem. E para você que está nos acompanhando, um grande abraço. Muita saúde, muita paz em 2022. Muitas conquistas e muitos títulos, né, Mauro? Que é isso que a gente quer ver na nossa cobertura, lado a lado com o Mengão, nas nossas viagens. Grande abraço, saúde e paz. Vamos com tudo. Feliz ano novo! Valeu! Saudações, Jumbro Negras!